E aí rapaziada, como é que cês tão? Tudo bem? Tô meio sumido aqui do canal Sumido das minhas redes sociais Faz tempo que eu não posto aqui também Tô há uma semana trancado aqui em casa, rapaziada Tava doente Mas já tô melhor e hoje vamos voltar A rotina E antes que vocês me perguntem o que eu tive De tão grave É... eu tive caganeira Sério Mas não leve por esse lado Engraçado, apesar de que é Eu tive intoxicação alimentar Alguma coisinha, uma bactéria Alguma coisa que afetou Aqui o intestino do Bruno Mas não foi uma coisa de boa assim, rapaziada Eu tive febre de 40 graus Tive alucinações, tive muita dor no corpo Muita dor de cabeça E nos primeiros dias, na verdade, a diarreia Era o de menos, mano Mas conforme eu fui tratando esses sintomas A diarreia continuava Até que eu tava, né Digamos bem assim Só que eu ainda continuava com o problema de barriga, mano Eu ia no banheiro toda hora Todo mundo aí já deve ter tido um problema parecido Só que eu nunca vi disso, galera Eu ia no banheiro a cada 15 minutos Não tô brincando, galera A cada 15 minutos eu não conseguia ver um episódio de um seriado qualquer Que eu precisava parar no meio e ir pro banheiro A cada 15 minutos consecutivamente durante 6 dias Vocês estão entendendo? Multiplica isso daí, né? A quantidade de vezes que eu fui no banheiro Só pra vocês terem ideia O meu celular, galera Eu nem deixava mais aqui na sala Eu deixava já no banheiro Porque as coisas que eu fazia no celular Eu fazia no banheiro O pessoal mexia no celular lá Eu não mexia mais aqui Teve um dia que acabou a bateria do celular De tanto usar no banheiro Eu gastei, acho que uns 8 rolos de papel higiênico Você acha que é pouco? Tenta usar um rolo de papel higiênico num dia Pra você ver Quanto papel higiênico que você vai usar Mas não é pra usar assim um monte Não Tira um pouquinho e vai passando Vai passando Você vai ver o que vai acontecer no final do dia O negócio assado parece lixa, mano Foi tenso, galera Eu não conseguia ver série Não tinha saco Doía a cabeça Não conseguia jogar nada Não conseguia jogar um Playstation Olha, eu fiquei uma semana em casa Sem fazer nada Eu não podia nem dar uma volta na rua Porque uma vez eu inventei dar uma voltinha na rua Metadocamente eu fiquei correndo Que ia dar problema, mano Foi a coisa mais errada que eu fiz Cheguei no elevador já suando assim Mano, nunca mais Então uma semana em casa trancada Mas passou, galera Passou Agora eu não tô mais precisando ir de 15, 15 minutos Agora é de uma em uma hora Pelo Deus, tá ligado? Mas é isso aí, mano Vamos voltar à rotina Eu tenho muita coisa pra fazer Já tinha coisa pra fazer Tudo atrasou na minha vida Uma semana que eu fiquei sem fazer nada Hoje eu vou voltar por Speed Faz tempo que eu vou pra lá Então me acompanhe nesse retorno Ai, que saudade do meu carrinho, rapaziada Nossa, fazia uma semana que eu não andava de carro Agora sim Já trouxe o primeiro socorro, né? Vai saber quanto que a gente vai precisar? Então é isso aí, mano Bora pro Speed Ah, que saudade Oh, que que é isso, mano? E aí, patrão? Sim Ficou férias, não tá sepado? O que aconteceu aqui? Agora tá morando aqui? Tô morando Já trouxe até a mala de roupa aqui, velho Que que é isso? Tudo bom, amigo? Como é que tá? Tranquilo Mano, fiquei doente, velho Acredita? Mas não é contagioso Não é Covid não, tá? Senão já ia embora Não, não, não Tô bem já, mano Só sabe que deu uns probleminhas? De caganeira Ah, falou isso, esqueci meu Puta merda Esqueci no carro Como é que fala? O papel higiênico Eu trouxe um aqui, velho Olha, depois eu busco lá Não, eu tenho aqui, velho Mano, mas foi tenso Vamos ver como é que tá as coisas aqui Ai, que saudade do meu computadorzinho Nossa senhora Vamos começar a gravar uns vídeos Temos que botar os vídeos em dia, né, galera? Tamo atrasado com os vídeos Falando nisso, como é que tá lá os carros lá embaixo? Tudo lavado, polido, bonita Já pintou alguma coisa ou não? Não, não pintei nada Pô, podia ter pintado as 15, né? Fiquei uma semana fora, né, mano? Não tem poeira Não tem sujeira dentro É mesmo? Vou laver agora, mano Posso ir laver agora? Mano, vou laver Vamos abrir aí, vamos ver, vamos ver Parado? É Porra, pior que tá mesmo, hein? Tá chique o bagulho aqui, hein? Pô, mas tem uma perna aqui, um bambu? O que é isso aqui? É o... não É o lomba com a sua gracinha Você ia fazer o quê? Ah, mano, olha as ideias dos caras Pô, mas pior que tá bem organizada aqui mesmo, hein? É, mas o Z tá meio sujo, hein? Ó, ó Ah, pegou poeira Ah, entendi, entendi Não, mas tá bem organizadinho mesmo, mano Ó a motinha aqui que nós vamos sortear Galera, o Sméagol não foi apresentado oficialmente aqui no canal ainda Ele tá trabalhando comigo, só que ele tava no período de teste Quer dizer, ainda tá no período de teste, né? Ah, ainda tô Então por isso que a gente não fez essa... ó, essa apresentação oficial Apesar que o Jorge já gravou uns 500 vídeos do Sméagol Tipo assim, o... Vem tô trabalhando pra ti É, não, isso aí é um negócio Eu tô pagando o salário dele, mas quem tá ganhando é o Jorge Beleza, essa semana que eu fiquei aí... Tem uns royalties aí pra acertar comigo Ah, o Jorge tem bastante coisa pra acertar comigo, né, mano? Mas, assim, vamos... Meu Deus do céu, cara Parece que os caras vão bater Vamos esperar a galera voltar, mano Porque eles não sabem, eu não avisei ninguém E eu vou falar que a minha doença era contagiosa Vai dar zoeira Eu vou falar que eu tava com... Mano, um bagulho muito louco Que passa, tá ligado? Vamos ver o que os caras vão falar Ô, já tão chegando aí Tá chegando aí? Tão chegando aí Rapaziada, vamos preparar essa trollagemzinha aqui Ó os bagulho que eu peguei aqui, mano Sério, vocês estão indo Meu Deus Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui na cadeirinha A hora que eles entrarem, eu vou ficar virado A hora que eles chegarem bem pertinho Que daí eu vou me desvirar Ah, é, vocês aqui no gelado E a gente suando que nem marcado na boca Até que enfim apareceu Margarida Margarida Sério Sério Olha o Nike Ó, tá bom na beca Ali na beca Trabalhando pro Bruno é fácil E aí, Bruno? Que porra é essa, mano? Pô, que diabo? Tá louco que isso aí, Bruno? Nossa, que saudade que já tava de você Sai caralho isso aí Saudade Nossa, que parma Sai, 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 sai O que que é isso aí, cara? Quem é que tá louco isso aí? Porra é essa, mano? Você tá doente É transmissível Se eu tirar a máscara, passa daí Tu tá falando de com a minha tia, cara O que que tu tem, desgraçado? Por que que acha que eu tô com a máscara? É, velho Tá louco, mano Ei, eu tava doente, mano Mas não, brincadeira Não é transmissível, não Para, velho É de boa, já passou Tá filmando, mano? Tô filmando, claro Pra ver o que que vocês iam falar Não, não, tô de boa, mano Ô, nós é da... Para Sabe o que que eu tava? Eu tava, vou falar pra vocês Não, isso aqui é minha... Ô, eu vou falar pra vocês Vocês vão rir da minha cara Vocês vão ficar de boa Olha a minha máscara Eu tava com... Caganeira Não, não Isso é uma doença Isso é normal? Não, deu intoxicação alimentar Eu tive febre Mano, foi intenso O bagulho foi complicado Já expliquei pra galera aqui Tá, mas o que que tu comeu? Eu não sei Eu acho que foi camarão Não, salmão Sei lá Salmão É coisa de rico, cara Sempre isso me errado É verdade Eu como todo dia No posto aqui No posto de gasolina Não dá nada Pão com bolinho Porcaria não Aí eu vou lá Com o salmão Aí deu essa porcaria Não, ó Aqui, ó Tá bem, igual o garanguejo Que dá pra ele, ele come Daí, ó Sem ferrar Cara, foi tenso Mano Nunca mais eu como essas coisas aí É, eu vou falar pra vocês É, mas vamos comer agora? É que antigamente Quando tu não Tava no nosso meio Tu comia essas coisas Não dava problema Mas aí tu começou Ah, virou do quê? Agora É que nem eu Um dia eu cheguei na casa dele lá Eu falei Bruno, tem um rato morando na geladeira Dele, por quê? Eu falei Vem aqui ver Cheio de cocôzinho Assim Ele não é Cachear Cachear Não sei o que que é Parecia cocô de raso Vem Eu não coloco lá Eu não coloco lá Nem tem nem a minha casa Essas coisas Para, velho Para Agora ele só come pouco bolinho Mas vamos, vocês sentiram minha falta? É, mais ou menos Na verdade eu vim receber Recebeu o quê? É, David Nobis Ei, não Claro que sentiu tua falta Mentira Os caras mandavam no grupo Eu via todo Ai, o Bruno Ai, o Bruno Mas acho que era mentira Não, saudade a menos Claro que sentiu falta Mentira E agora é o seguinte Eu ia ter que recuperar Meu Deus do céu É, tá louco, cara? Eu louco para tentar fazer alguma coisa aqui Não conseguia, cara Eu não conseguia jogar videogame Eu entrava para começar a jogar o jogo Ai tinha que ir no banheiro Por que não botou o centavo num balde e ficava jogando? Eu pensei, tu acredita? Eu pensei, não Pensei em botar a TV no banheiro Opa, tu emagreciu, hein, Bruno? Porra, imagina Eu perdi uns 5kg Não, ainda bem que não, mano Porque, bom Imagina, assim, assim Não, não Por baixo já é ruim Por cima e por baixo, mano Meu Deus do céu Onde o pessoal está achando o meu novo visual? Ah, é verdade, né? Foi tanto tempo que a gente não se vê O visual de mão certa Deixa eu ver Ei, você não O Jorge está de mão certa, é verdade Eu vou te falar uma coisa que parece até que Os olhinhos fechados assim O Jorge está meio japonês, cara Eu sei, eu tenho um pé na... Eu sei que tem um pé mesmo, né? É assim mesmo? Ah, não me diga o valor Tá com os cabelos brancos Cara, como o tempo é bom, né? Pra pessoa, né? Cara, pô, ficou bem melhor assim Com aquele cabelo comprido lá Feio pra caramba Rabo de cavalo Meu Deus do céu Nós demoramos um ano Pra ter intimidade com o Jorge Pra poder falar que... Pra porcaria daquele rabo de cavalo É, Bruno, mas é o seguinte, cara O Lomba também já teve Caganeira Não, caganeira É, intoxicação alimentar Intoxicação Ele falou, né? Ele falou, cara Eu não sei o que o Bruno tem Você é convido Tu fez até o teste? Fiz, não deu nada É, ele falou Eu não sei o que o Bruno tem Mas se for essa intoxicação Você quer? É foda Mano, mano É porque tem a diarreia Tem a caganeira normal Mas tem a intoxicação assim Que pega feio Mano, eu não digo que dá pra morrer Mas eu nunca fiquei tão ruim na minha vida Nunca tive uma doença Que eu fiquei tão mal De ficar com febre de 40 graus Não, eu nunca peguei Não, eu nunca tive uma coisa ruim na vida Não, nunca peguei Não, eu nunca tive uma coisa ruim na vida Que bola, hein? Que bola, hein? Não, eu nunca tive uma doença grave Isso é importante frisar Eu não faço nada Porque eu não tenho intimidade Mas foi tensa Mas, tipo No teu canal Foi a primeira vez Que ficou tanto tempo sem vídeo Primeira vez Desde que eu comecei o canal Não, 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 não Ah, tem uma vez que eu fui viajar Pra Disney Esqueceu o mundo aqui Sério? O nome disso é férias Daí a Eve descobriu lá Que tinha lojas lá Acabou o dinheiro Daí ele lembrou Não, não, não Isso aí foi umas férias que eu tirei Acho que todo mundo precisa É uns 12 dias 12 dias sem vídeo Mas tinha vídeo Não, não é 12 dias Mas uns 6, 8 dias É, eu postava menos Postava menos Menos frequência A cada 3 dias Entendi Mas, sim, foi por um bom motivo Dessa vez foi por um mau motivo Mas é isso aí Eu acho que estamos de volta Como mal? Bom? Por que? Ah, precisa fazer chuca Tá limpinho agora Tá limpinho agora Então é isso aí Vamos gravar bastante vídeo Eu já quero um vídeo bom Não, eu vou te dar um vídeo bom Achar do documento aí Não, não, não Vocês já entenderam o que aconteceu Foi tenso Mas já estamos de volta Passou E é isso aí, rapaziada Vamos continuar com os vídeos agora Aqui no canal Temos bastante coisa pra fazer Tem 350z pra gente mexer Tem o 350z de pista Pra gente mexer E tamo junto É nóis Rui